Começando mais um vídeo de costura aqui no canal e hoje a gente vai fazer esse vestido lindo, é um vestido midi com lasteques aqui no busto, essa manga um pouco compridinha também, com esse detalhe bem charmoso, formando esses gominhos com lasteques. É um vestido muito legal, que tá usando bastante, dá pra gente usar aí no verão e também algum dia que estiver mais friozinho. Eu usei um metro e meio de tricoline pra fazer o meu e dois carretéis de lasteques. Eu vou deixar todos os detalhes de materiais aqui na descrição do vídeo. É um vestido muito fácil de fazer, presta bem atenção no passo a passo, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Vamos lá costurar? Como eu falei lá no começo, meu tecido tem um metro e meio de comprimento, então eu já vou começar dividindo ele aqui na parte do vestido e pra parte da manga. Eu deixei um metro pro vestido e cinquenta centímetros pra manga. A parte que vai ser meu vestido, eu vou dobrar ela ao meio e depois eu vou dobrar ao meio de novo. Dessa forma, eu vou ter aqui de um lado todas as partes do tecido dobradas e de outro lado, uma parte dobrada e uma parte aberta. Desse lado, onde tem uma parte dobrada e uma parte aberta, eu vou tirar um pedaço de tecido pro meu vestido não ficar tão volumoso. Se a pessoa for um pouco mais cheinha ou não quiser tirar um pouco de tecido aí, é só dividir mesmo, formando frente e costas, tá? Ou se quiser deixar o vestido bem mais sequinho e se a pessoa for mais magrinha, é só tirar mais ainda de tecido aí, pro vestido ficar ainda mais sequinho. Lá na parte de cima do meu vestido, eu vou fazer o corte do que vai ser a cava do meu vestido. E pra isso, eu vou medir ali em cima, dez centímetros na parte de cima, eu faço um pontinho e na lateral eu vou medir também dez centímetros. Agora, eu vou unir esses dois pontinhos que eu fiz aí com uma reta e depois é só cortar, tirando esse triângulo aí fora. Eu cortei assim, então, a parte da frente e a parte das costas do meu vestido. Pra cortar a manga, eu vou usar aqueles cinquenta centímetros que eu tinha separado. E pra saber a largura da minha manga, eu dobrei aqui uma parte do meu tecido, de modo que esse tecido dobrado, caiba o meu braço bem folgadinho, porque a nossa manga tem que ser bem larguinha, né? Pra colocar o lastex. E na parte de cima da manga, eu vou fazer também aquele corte da cava pra encaixar ela no vestido. Com a manga dobrada, na parte dela que tá aberta, eu vou fazer aquela mesma marcação que eu fiz lá no vestido. Eu marco dez centímetros na parte de cima e dez centímetros na lateral. E depois, eu ligo esses dois pontos e vou cortar, tirando o triângulo fora. Eu faço a outra manga exatamente igual a essa daí. O corte é só esse. Vamos, então, costurar. Eu vou começar a fazer as bainhas da parte de cima, tanto do vestido, quanto também da manga. Então, toda essa parte de cima aí do vestido e da manga, eu vou fazer uma bainha bem fininha. Dobra duas vezes e passa na máquina de costura. Eu vou começar a passar o lastex na parte do busto do meu vestido. Pra colocar o lastex na máquina é muito simples. A gente coloca só na bobina. Na agulha, a gente usa a linha comum mesmo. E pra colocar o lastex na bobina, eu gosto de colocar manualmente mesmo, sem esticar o lastex. É só encher na bobina e depois é só colocar a bobina na máquina normalmente, tá? Na hora de costurar, o direito do tecido tem que ficar pra cima. Eu vou passar a primeira fileirinha de lastex um pouquinho pra baixo daquela bainha que eu fiz. Pra ficar tipo um babadinho na parte de cima. Eu passo a primeira fileira. E a segunda fileira, eu passo com distância de mais ou menos um centímetro. Aqui o meu tecido é xadrez, então fica fácil guiar. Mas se o seu tecido não tiver esse desenho mais retinho assim pra seguir, você pode se guiar pelo pezinho da máquina. É o que a gente fala de fazer a costurinha com a distância de um pezinho de máquina. Ou então fazer o desenho mesmo com lápis de tecido pra ir guiando na hora de costurar. Vai fazendo as costurinhas com lastex como se não houvesse amanhã. Aqui no meu vestido, eu fiz 25 centímetros de fileirinha de lastex, tanto na frente quanto nas costas. E agora para a primeira fileira, eu fiz 25 centímetros de fileira. Nas mangas, a gente também vai passar lastex na parte de cima. E também em algumas partes aqui da manga pra formar esses gominhos. Na parte ali de cima, eu passei duas fileirinhas de lastex. E aí, eu contei 20 centímetros saindo lá de cima. Passei de novo duas fileirinhas de lastex. Contei 10 centímetros, passei mais duas fileirinhas de lastex. E mais 10 centímetros e passei outras duas fileirinhas de lastex. Fiz assim nas duas mangas. Agora que a gente já terminar as costuras em lastex, é só unir as partes do vestido. Nós vamos começar a colocar as mangas na parte da frente do vestido. É só colocar direito com direito as mangas nas cavas da frente. E fazer uma costura. Faço a mesma coisa também com a parte das costas. Encontra bem certinho as cavas e faz a costura também. Eu já fiz acabamento em tudo na overlock. Tanto nas cavas, quanto em todas as laterais. E agora, a gente vai unir pelas laterais. Encontrei tudo bem certinho e passam costura. Lá da ponta da manga, passando pela parte do lastex do busto. Até chegar na parte da saia. Eu não fiz a costura até a barra, porque eu quis deixar uma fenda na lateral. Mas, isso também é opcional. Faz essa costura dos dois lados. E pra terminar, é só fazer as bainhas. Como eu deixei uma fenda, eu fiz a bainha na fenda. Só dobrando uma vez pra dentro. Porque eu tinha feito a costura com overlock antes. E as bainhas da barra do vestido e também da manga, eu fiz abrando duas vezes pra dentro. Feito isso, o vestido tá prontinho e super lindo. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei esse vestido. Dá pra fazer de midi, igual eu fiz. Se você não gostou de de midi, dá pra fazer curto ou então longo também. E o bom é que dá pra escolher várias estampas, né? Eu escolhi esse xadrez que tá bem em alta. Mas, aí, fica a escolha de vocês. Então, é isso. Clique em curtir aqui no vídeo. Compartilhe aí pra essa galera. Se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. E me siga também nas minhas redes sociais. Espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo e até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho